O que é isso? 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 Não tem conversa. Papariz é um abraço. 2 Spring Kick, FF3. Boa! F1, hum, podia ter combado e não continuou. Botou o baixo 4-1, agora cabe 2-1. Tentando reavivir aí, empatar nos games. Abaixo 4-1, puniu de novo, Léo gosta. Tava esperto no Sting. 1-2. O Nightmare lá de Brasileiro que gosta dessa Sting aí. Tentou a fumaça ainda na maldade de dar o SS-2 no Spawns. Não completou o combo. O Alistair de 2 no Spawns. Vai levar pra parede. Hum, não completou o combo. Deu que jab ali. Raio X de Step no agarrão. 1-1. Cabia muito bem na partida, na recuperação. Eu não esperava essa. Ninguém, ninguém esperava. Nem o Jusquist do Rio. Perigoso J-C-D-R. Quem mandou essa? Metal, né? Metal, salve metal. Metal, a galera do Discord lá. Metal que lançou essa pera lá. Na transmissão do Tekken World Tour. 1-1 aí, hein? Tá valendo uma vida agora, hein? O mapa do Noctis aí agora. Esse mapinha curto. Todavia, né? Estrada, tudo que é bom. Depois 10. 1-1 Gigas. 1-1 Game a 1, KB e Gotcha, o Game decisivo aí. Começou na estreia. Lindo Lou Peric. Será que vai levar pra parede? Não. Qualquer recurso. Tentou com o Spawnish e não conseguiu. De novo a reachida com o Web. Agora sim o DB2. WR2. Sent 2-1. Jogou pra parede. Back 2 na trap. Golias. O reis de dive. Não, não, não. Tá ligadíssimo o KB. O Farofo RA ali não conseguiu. No F1. SS2. Tá esperto. Botou slide ali. Não puniu. Não continuou o combo ali no float. Acabei de ter de passar. Botou a estrelinha. O F1 de novo. Agora sim completou o combo. O Skrill. Vai levar pra parede. Não completou. Rastida de step. Cima 4. Bandão. Vem na pressão. Frente, frente 3. OTG. 2 rounds a 0. KB. Vai ter que trabalhar muito esse KB aí. Conseguiu o counter hit. Não completou. Cima 4. Pegou ali no... Quase pega 3. Negócio com uma movimentação boa. Boa aí com KB. WR2. Tentou do F4 ali. Tentou do F4 ali. Tentou um back swing low ali. Não conseguiu caber. Botou a lousinha. Do F4 3. Bandão da morte. Tentou outro bandão. Boa. Punição. Aaaaah. Podia ter completado com combo. Preferiu o agarrão. 1-2 na punição do Nightmare. KB. Ainda não acabou o recado dele. Gotti já tá vivíssimo nessa luta. Conseguiu o float. Vai levando pra parede o WFU. Frente 2. Conseguiu o split de novo. Botou a lousinha. 1-2. Outra vez o golpe do Nightmare. Nossa Senhora. Agora você bota um prefect. Tá vivíssimo na luta. 2-2 valendo a vida, meu irmão. Frente Frente 3. Botou cima a 4 ali. Frente Frente 2 de novo. Vendo a pressão KB no Poke Game. DB2. Pegou no float. Não conseguiu combate ali. Grap 3. Skrill. Vai levar pra parede. Hum... Não completou. Tentou uma restida dessa vez. Esperto. Botou um osplete. 1-4. Ah! DF1. KB leva a luta. Linda luta. Linda luta. Linda luta. A abertura do pull 3. Gotti. Faz frente. Faz muita frente aqui com KB. Lutaça aí. KB leva o... A pontuação do... Ele segue firme aí na... Pela Winners. Dá 3. É... Então falei... Falei com a galera aqui. A gente... Nosso convidado é... MC Guará. Perigoso Guará. Nova contratação aí da Máfia. Parceiro nosso. Já vai ver com a gente há muito tempo. Perigoso. Também conhecendo como Perigoso. Rádio Gabaleia. Ela não é essa lenda aí. Só os... Só os... Só os Odds. Só os Odds. Só os Odds. É... A gente... Vamo ver aqui... Qual é a luta que vai rolar na stream agora. Aqui ela tá na pool 3. É rapaziada. E aí vai rolar 4 depois. Top 8 e fecha. Uma boa tarde para todos. Vamos lá no trabalho. Vamos lá no trabalho. A gente vai ver agora. Olha a galera tirando foto aí. Já é. É sem preso. 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 Sem preso. Sem preso. Sem preso. Sem preso. Sem preso. É sem preso. Então rapaziada. Mandar uma boa tarde para geral aí. O evento tava responsável. Agora vai rolar o... É vocês. É vocês? Vocês só estão sentados aí para atrapalhar, né? É isso que eu tô vendo. Os cara tão de sacanagem aqui, pô. Aí cês tão querendo vender. Quem tá aqui na rama, pô. Um forte abraço para toda a senhora aí. Especialmente para o Ceará. Para o Rafael do Ceará. Tamo juntão. O moleque vai vir agora. É... O moleque vai vir agora. É... É... GG e Fire Black? Nossa senhora! Clássico da Máfia! Clássico da Máfia! Clássico da Máfia! Clássico da Máfia! Fire... Fire e Jeremias! Rapaz! Olha! Desde que eu conheço esses caras, esses caras tão jogando contra. Isso aí é clássico da Tekken 4. Só pra vocês terem ideia de quanto tempo essa galera joga junto, joga contra aí. Tekken 4. Esses caras jogavam contra. A gente já tá com a Zé aqui que falou ganhando o Paroimpa. Já sabe pelo menos não é de zero não é o GG? De zero não é já ganhando o Paroimpa? É... GG. Temou, 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 ficou no Play 1. Sentou aí. É... É... Temou, temou, ficou no Play 1. Escolhendo o Rádio. O esquelo é... GG é... GG é desse, né? É, senhores. Promete emoções fortes agora essa luta, hein? Não tem favorito. Será que o Fire vai entregar? Eu disse que não tem favorito. Lembrando que o meu amigo Fire, ele joga como ninja nos dois primeiros rounds. No terço. No final ele joga como aranha. Tá um dado, hein? O cenário sendo escolhido. Oh, oh. Não esquece. Acabou a luta reserva do cenário, céu. Acabou a luta reserva do cenário. Galera escolhendo lá. Seus atalhos. Ah, rapaziada. Não tem ela, né? Configurando o Mumu, né? Configurando o Mumu. Configurando o Mumu. Léo Chaves chega... Léo Chaves tá com a configuração dele tão afiada. Que ele já chega ali, tipo, um, dois, três, quatro. Ele já bota na lista ali todos os botões que ele quer. Já sabe a ordem. Aquele cenário que quebra tudo, né, moleque? Nossa senhora. Nem parede nem chão. Jeremi já deu uma chiada ali de... Jeremi já deu uma chiada ali que eu vi. Quando ele viu... É, rapaziada. Vamos conversar agora, hein? MDT GG vs MDT Fire Black. Aja coração, amigo! Esse cenário tem um... Jesus Cristo do Rio e os protegem, mano. Amém! Esse cenário tem a habilidade especial com os golpes aí de esgonto. Vamos lá, começou o jogo. Sendo transformados em um out, né? Vamos ver se eles vão fazer o justo. Boa modificação. D4. Aranhou. Vambora, hein? Pressão total. Vários low. Ui! Panic. GG pra cima. Olha o longo. Jogou pro chão. Olha só o Cumbinha entrando. Wake up. Perigoso. D4 de novo. Claudio não se entrega. Olha o Fire. Olha o Fire. Tá meio nervoso, hein? Mas tem um WR. Spring da Jogos. Olha o GG na pressão. Mais um low. Opa! Ofendeu. Que lindo! O agarrão saiu. Meu Deus! Olha! Ih! Negou, moleque! Que lindo! Olha aí! Ih! Olha isso! Olha o Fire! Olha que lindo, mano! Boa virada! O Fire tá concentradíssimo na partida. Vai ver um Jeremias e vai tentar reaver. Tentou o mix-up ali no CD4. Johnny 2. Botou um 2 ali. Botou o lowzinho Jeremias e já botou na canela. Botou frente 1x2 ali. Outro low. Vai empurrando o Fire pra parede. O If Punish. Botou o... Queijo pra funcionar. Dopou o combo. Gerar 3 ali. O Anishu conseguiu a mãozinha da energia. Dá um 2x2. Vai levar pra parede. Será que vai deitar? Vai abaixar o sinal? Não. Vai preferir o dano. Lindo. A punição no Ascente 4. Botou um 2x2 ali. O Regiart vai punir. Pegou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Começando a luta. GG com aquele low maroto. Outro low maroto. Outro low maroto. Foi cortado no Luke Dev. A galera do 40 muito tempo. Agora entrou aquele outro maroto. Olha o combo. Drop. Combo. WR2. Vamos embora. Vamos pra cima. Olha o poker. Olha o poker. Olha o poker. Olha o poker. Botou o golpe do voo dali. Falhou o rock. Olha aí. Vejei na pressão. Tomou o respite. Eita. Vale. Tá nervoso hein moleque. Tiozão na área. Tiozão na área. Tiozão tá aqui. Já botou o f1 ali. Vamos embora. Tiozão total. Dá mais 9. Bateu o topo saldo. Não bate. Que lindo. Se bater é lona. Não adianta. CD2. Nossa senhora. Vai cair já era. Se finalizar é gol. Ih. Sobrou um topinho. Ah. Que legal. Direminis tá dando muito mole. Esses computadores. Põe muita coisa ali no início da lua. Botou o DB3. Não falhou o combo do. Pô. O velho já começou o fighting né. Acabou a gasolina. Já foi os dois rounds. Acabou a gasolina. Já botou o Losiris. CD3. Outra low. 3. 4. Jeremia tentou. Nossa senhora. Essa lua pesadíssima. 1. 2. 2. Tá mais 9. Tentou de novo. Essa vez não apertou. Rede Drive. Dá o 4 pra fechar a luta. 1 game a 0 Jeremia. Super apertada. É clássico. É clássico. Aí é clássico. 1. 2. 3. 2. 2. Tentou de novo. 4. 2. 3. 2. 1. 3. 3. 1. 1. Mais ordem. Nada está perdido. Vamos que vamos. Ótimo. O Fari tem qualidade técnica e farofestas. Fica a ganhar essa luta. Agradeço aos participadores. Macumbeiro mandou aqui. Tem que focar. Tudo bem. Falou bonito. Salve Macumbeiro. Fute. Olha aí, movimentação insana da rapaziada. Funiu errado. Porque tem o moleque Austin 2 ali. Mas está na prisão. Olha o Louzão entrando. Austin 4 batido no Gorg. Funiu. Não completou o combo. Tomou o local. Santa Tartaruga. Será que leva pra parede? Meu Deus! Finalizou com a brilhadinha. Vai moleque Austin 4. É combo? Que grila meu amigo. Parede salvou. Tomou. Mas não medido. Tartaruga. Botou no chão. Um a zero. Jeremia já botou o DF 2 ali. Fari vai levar pra parede. Com o Black 2 ali. Prefiro energizar a mãozinha. Tentou o bomba e não consumiu. Botou a low. Jeremia vem na pressão. 3, 2, 4. 2. Vamos receber 3. A gente entrou na canela. Outra canelada. Vai botar o resgate. Pegou. E vai matar. Será? E vai matar. E vai matar. 2 a 0. Jeremia zonza de alegria. Jeremia zonza de alegria. Faltou. Botou o agarrão de Jeremia vem na pressão. Ele quer decidir a luta. Será que a perfect já tá no range? Deu só aqui só pra tirar o perfect. Range drive. 303. Faltou a low. E desce 4. Ótima luta senhor. Que luta né meu irmão. Que luta. Faltou só o Zen 4. Só o Rundin com o Zen 4 ali pra azeitar. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Os cara gosta do Zen 4 né mano. Outra luta que promete. Que golpe. Meninos os colegas e sua movimentação insana. Desconecta o controle pelo amor. Manda o Roberto que tem. O spammer kick mais afiado do Rio de Janeiro. Promete ser um lutão hein. É ele. É um desafio aí. A gente tem que ter alguém pra registrar isso. Quem tem o spam mais perigoso da cena. Se é o San ou se é o Roberto. Eu voto no San pela experiência tá ligado. O San eu sempre falo com os caras. É um dos 50 e 50 mais perigosos da cena meu irmão. É verdade. Ficou em pé toma grab. Ficou agachou e bota no queixo. Não tem conversa. Não tem desenrolo. Não tem desenrolo. Zen 4 range 2. Zen 4 range 2 pô. É range 2. Range 2. Zero não. Range 2. Os caras são malucos. Os caras são malucos. Quem manda sou eu. Os caras estão tretando aqui mano. Vai perder o tênis ou viado. Fica de gastação aí. Isso aqui vai. Polengo. Nuclear? Não. Bora Robertinho. Vambora Vinicius Polengo. Vamos dar show hein. Polengo contra Roberto X2. GG como? Pra cima do Fire Black. Caralho. Ligou o motorzinho ali como? Não quero nem saber. Toma. 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 Farofa no seu olho. Farofa. Toma. Farofa. Farofa. Meu Deus do céu. Desesperado. Rapaz. Parece um pandeirinho. Parece um pandeiro da mangueira né mano. Aí é muito botão mano. Esse Jeremias gosta de um botão né mano. Meu Deus do céu. O PDM tá falando ali. O Jeremias gosta de apertar um botão né cara. Caralho. É um atrás do outro. Ele joga de jogos assim ó. Parece um pandeiro. iversário. Aize em casco. Ai. Tá atrapalhando os caras aí Jeremias. Sai daí cara. Sai daí caras. Rapaziada. Por favor. Vocês que estão vendo a stream não. Não há certo notipélرا. Tão bloco de beleza moleque que são caras super bacanas. Para vocês conhecerem. Vai ser um lutão porque ambos tem muita noção do jogo Que é uma movimentação muito boa Pode ter certeza que vai ter lutão Não sai daí não, galera É a galera da Nova Leva aí, né A cena se renovando, o Roberto e o Polengo vem muito bem Isso, bom lembrado, New Generation, né A cena nova aí aparecendo, dando o que falar Eu quando fui para a Steam jogar na Casa do Carvalho Gostei muito do nível do Roberto É uma compensa para jogar Eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo O aluno joga muito E como a 1, infelizmente, não roubou de embate mais um O Negrão, com respeito Vai começar o outro, hein, galera Começou a movimentação ali dos dois Lássica, um personagem aí que tomou uns nerfs da tag pra cá Deu uma enxugada nele, nas besteiras que ele tinha lá Ele tá um pouco mais justo Aí consegue um alto e vai levar pra parede O Roberto do Mano muito alto do Rorando Conseguiu aproveitar Botou no chão o back 3 Botou o bb4 ali, counter-hease Tenta recuperar na outra Tá com o rei do Polengo Reis drive Botou o especial e não conseguiu como Muito 1x0, muito bem Polengo ali pra aproveitar Puta dica, eu falei que essa luta ia ser linda Essa trap do Rorando é conhecidíssima Quem tem esse esforço? 1-4 1-2 SSB Partiu pra cima do Lowe Roberto não respeita Tá indo pra cima também Lindo lá o setor Roberto Olha o povo entrando Será que vai rolar um 50-50? Vai ter 50 cacado Olha o formato de janeiro aí Mostrando pra que veio Vambora, rapaziada Isso é show, vambora Isso é fio Lindo WR3 do Lies Lindo, vambora A luta não acabou de dar não Falta um pouquinho Será que vai levar de novo? Passou o longa, bem certo O FG na anonha Não completou O FG na anonha O FG na anonha Não completou Rapaziada 2x0, o Polengo Muito bem na luta Muito bem na luta o Polengo Já começou ali com o Spartan Kits Tentou do F12 E nem conseguiu completar no Flores Fez 3 Oh, rapaz Esse Powercrunch Um, dropou o Pombo Ela conseguiu continuar a pressão Tá no range Polengo Tentou o Spartan Lindo o Lopero Lindo o Lopero Roberto tá muito bem no jogo Sensacional Recupera o round 2x1 Olha aí Vamos pro nome Olha a movimentação Chegou num 4 de novo Um 2 de novo Tá sendo repetitivo Roberto tá levando no bloco Mas será que a lutura tá sendo feita? Olha o Roberto partindo Será que vai entrar no FF4? Olha o Tupo de Heber Já entrou O WR3 Vem aplicado Tomou o Robital Olha o Tupo de Heber Será que vai completar? Tem o NKH aí 50-50 Que lindo Punish Finalizando o WR3 Se ele manquilou Mas tá vendo Agora tá baixando o Lopero O WR3 Olha só Olha só essa conexão de polega Que lindo Que lindo Ai na moral hein Olha só Tá no rei de Roberto Lindo 4 Lindo 4 1 game a 0 polega na recuperação Que luta Não acabou ainda Vambora Tá 1 a 0 FP2 Agência de mirada Os dois tem nível pra isso Tô lendo ali pensativo Concentradíssimo Roberto É parceiro Isso aqui é o fim Isso aqui é a TF7 É uma caixinha de surpresa Tudo pode acontecer Ninguém é favorito Eu acho Vai começar a luta aí Roberto também na pressão Botou um jabzinho ali Deu o duck jab SS2 Vem no Spartan Com o Roberto Roberto vai na movimentação Vem tentando empurrar o polega pra parede Botou o DB4 ali O F4 Tentou o DB1 mais 2 ali Não conseguiu o counter O F4 O F2 Boa punição no back 3 Vai pra levar pra parede Roberto tá ligadíssimo Olha esse dano Botou a low Linda Tentou cortar Levantou a parede Botou a ombrada Sting kick Lindo 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 O Roberto tá muito fácil Esse back não salva demais Já gosta Já gosta Que sério O boy crush Será que mata? Será que mata? Lançou o gol na noia Olha o Roberto tá fazendo Finalizou contra o Pichão Eu lembro que tá espertíssimo Nessa metiata contra o Roran Tá espertíssimo Tentou ali 1,2 Vai espaçando Sting 1,2 Pegou de counter Vai botar o combo Vai levar pra parede Levou DB2,3 DB1,2 Lombada Olha o dano do Lashman Sting 1,2 Vai levar o out, out Falou ali o DB2,1 Sting 4 E for Roberto tá no range 1,4 de novo Colengo no perfecte Meu irmão Colengo Mante ao contrário Vamos lá Não acabou a luta não 1,0 Colengo Vamos filmando Uma festa dessa tipo Vamos que vamos Tá punindo muito bem Esse jogo Não tá se deixando levar Cansou a Lua agora TAPR3 Bem coitiente Hoje e tal Cansou o Tentinho agora Não se imposto Vem embora Vamos que vamos B4 no range Deu que o 3 B4 Já deve ter Contra o TAPR3 Tá respeitando muito Que vitória Do Polengo Que vitória Do Polengo Que vitória Que vitória Do Polengo Parabéns para os dois Mostrando que os garotos Jogam igual que gente grande Jogam igual que gente grande Aqui não tem essa De hoje De Niu FT2 Tudo pode acontecer Não liga muito Nesse tique nervoso Do Polengo não É que ele saiu Ele veio daqui Direto do Vale da Gaiola Sabe como é que é Já tá com Tá meio Tô tão pra esquerda Ele meio embrasado Bem embrasado Tá meio embrasado Ele saiu do Vale da Gaiola Vem direto do campeonato Moleque é bravo Mentira hein gente Moleque não é disso não Moleque de família Estudioso Trabalha na aeronáutica Tira a ordem Agora Gabriel Tone E Sano Obrigado Eu acho que é isso mesmo né Sano e o Gabriel É parceiro Minha nossa senhora Agora o refrigerante Que a farofa vai voar na tela A farofa vai voar na tela E é sem tempero É sem sal Minha nossa senhora É farofa paulista A farofa paulista A farofa paulista A farofa paulista só sabe fazer Já ajeitou Já ajeitou o short ali Já com o suspensório Promete ser um lutão também hein São como eu falei antes né Sano com o 50-50 mais perigoso da cena meu irmão Agora vocês vão Agora o Tony é um moleque guerrido Tá sempre nesse campeonato A parada que eu sempre falo né Fortaleça sendo o local né A gente tá hoje com um campeonato aqui O máximo é 32 inscritos A gente conseguiu estar com uns 32 Gerais inscrições E todo mundo presente Campeonato cheio Casa cheia Segunda edição do Tekken Session Fighting Rio Então isso pra gente é muita parada Agora que a cena tá dando a levantar né Depois do Top Fighter no início do ano Quando o Sente veio pra cá E não pegou nem Top 4 né Um dos jogadores Os melhores jogadores do mundo O cara que ficou Que não tá entre os 5 melhores aí Com certeza tá entre os 10 maiores do mundo Veio pra cá pro Brasil Veio pro Top Fighter em São Paulo Não ficou nem entre os 4 Então isso pra gente é É muita coisa Tá todo mundo olhando pra cena brasileira agora Tá todo mundo prestando atenção Procurando quem são os jogadores Que deixaram o No Top 5 Mundial Fora do Top 4 Aqui no Brasil A galera que ainda não se Se informar aí Acompanhando os campeonatos Acompanhando os jogadores aqui Se informando Então pra gente é muita coisa Essa é a hora da verdade Pra gente é muita coisa Essa é a hora da verdade Sano vs Gabriel Rapaziada do mesmo time Liga de time Os caras se conhecem Mas eu costumo dizer né Falou faz e acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Amigos amigos É negócio da parte Vamos lá Ambos tem Sede de vitória Cada um com seu estilo de jogo Independente de frame ou não Todos merecem Vai começar a luta No cenário aberto né Mas facilita muito Pra quem tem uma Movimentação boa Aí tentou o Block 4 Ali Botou a lozinha 10x32x2 Não puniu ali Da Belcano Mas vem na questão Boa O Astand 1x2 10x4 Vai ter esse golpe de fundo No ponto da mozinha Socão Bota O queixo Já botou o escrito Socão de novo Sano Kik Pra quem não conhece Aquele Hopi Kik Com vocês Só ele usa Só ele usa Olha o Sano aí Mais uma vez Lançou no low Gabriel Tone Tá pra cima Batata pra cima Não se abateu Essa primeira derrota 1 de vamos Sano Kik Bata mais uma vez Já botou 4 Astand 1 E no back 3 Olha só moleque Bata no queixo Bata no queixo Com o credor Perfeito Não pode dar mole Abaixou e bota no queixo Eu quero ver Sano Kik de novo Aquele F3 A galera Tá pedindo Aquele F3 O Astand 2 Na punição Linda Back 2x1 Boteu no combo Boa A execução Tá em dia Fence 24x3 Boteu o outro Zé ali Saiu do agarrão QCF1 Chocão Como simples e efetivo Muito segmental 2x2 Nossa senhora Cegou pro lozato Ali QF1 1x2 Fez 2x2 Tanto por sei lá Por um Lingo Voltando Lingo Olha só Olha só Mostrando a execução De mercado Gabriel Tone Eita Minha nossa senhora Tá embrouco Longe FF2 Sem truco Vamos que vamos Tá mastigando No Jeb Meu Deus Back 2 Meu chão que vem jogando Senhor Back 1x2 Back 1x2 Opa Olha aí Meu Deus Será Será Eu parei Ficou em pé aqui Agarrão meu irmão E se abaixar Bota no queixo Suno kick neles A galera tá pedindo A torcida tá em polvorância Todo mundo quer ver Aquele F3 No queixo do lau Deve ter um rematch A gente tem que ter um Deve ter um Um 1x0 Suno Vendo back 2 BB3 BB3 de novo Viu Deu momento Pegou o último hit ali FF3 Bota Nossa senhora Suno kick Agora é de novo FF3 FF2 2 Boa conexão Tá no hit Suno FF1 FF3 Soco Minha nossa Suno tá dando muito bem FF3 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 Que punit do Fabio Antônio É parceiro Dade a ponação Vamos lá Em Suno Começou com o 08 Chegou no Noicato Satou o demo Noia Não pegou o hit Lindo esse punch Do Tony Vamos que vamos Pra cima Back 2 Entrando Ah Na grosseria Outro slide Foi punido Ih Dropou o fundo Suno Tá nervoso O que que tá acontecendo Olha só Entrou na chance É parceiro Seu Suno É muito grave Pra você Back 2 Back 2 Não pegou Suno Kiko Pudindo dessa vez Olha o agarrão Provou que tocou o veneno Será que vai matar Que lindo Olha ele Back 2 Pudindo da segurança Ah já coração já falava Galvão Bueno Vem no terceiro round Tem mais sair 282 BT2 1 2 Suno Kick Dessa vez Fugiu com o Jeb Suno Kick De novo A galera vai A loucura Botou Chocando a noia 2x1 mais 2 Back 1-2 Boa A condição Botou Louzinha Suno Kick De novo Sopou Ele Só ele Usa esse golpe No Brasil Queira Baixa 1 Esse Suno é demais A galera Vai A loucura Com o Suno Kick Olha onde o Robe Meu Deus O Robe Está automático Está no duplo Não é possível Deu momento Está tomando esquerda Meu Deus do céu Todo mundo quer o F3 De novo Se botar o Suno Kick É morto A galera Pede Olha o Gabriel A hein Eu estou sendo o Kick No 3 Socorro Carrinho do Superstar Soccer Para levar ali 2x2 Final round Vambora Essa é a chance O NGT pô lá Hein Botou o Agarral Ficou em pé Tomar o Agarral Ficou em pé Tomar o Agarral Ficou em pé Tomar o Agarral Boa 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 interrupção Ali no NGT B2 B2 Esse B2 É ruim Pode dar não 222 Olha assim Vendo um pouco O F3 De novo Por NGT Está vendo mole No Gabriel B2 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 Botou o Slide Está no Raze Olha Olha Beto o NGT Beto o NGT Beto o NGT Beto o NGT Gabriel Tome 1x1 E o Sam E o Sam Mete na bala Aqui no tempo E o Sam E o Sam E o Sam Mete na bala E o Sam Meu Deus do céu Estou agreditando Estou agreditando No que eu estou vendo A galera Foi a loucura Com o Sonoke Que está todo mundo Querendo ver Que ele é o F3 De novo Não é possível Esse jogo está lindo demais Eles compram Só ele usa esse golpe Eles ensaiaram isso No pratico Está muito nervoso Esse jogo Rapaziada Caraca É parceiro Para você que acha Que movimentação Ganha jogo Movimentação No Andadão Já falava Léo Chaves O que vale É o Z4 No RG2 E o F3 Pereboso Sam Vamos lá 1x1 Tudo pode acontecer Já começou No Sam Tomou O agarrão Saiu Lindo O SS No meu amigo Tomi Vamos para cima Agarrou Prova Para o veneno Toma essa moca Garoto Olha aí Que história Olha ele No troco do web Meu Deus do céu Aja coração O que está acontecendo Senhor Já não vejo Segurou muito bem Muito bem Nós somos Outro gol É parceiro O que ninguém está fez O armadão O Lossandro está saindo bem É porque Ele está esmeitando Isso aqui O F2 ali Enquertou o double hop Que não conseguiu Porque esse é F1 Vai botar o skill Soco 1 Boa Dessa vez Usou a tática Do chão Quebrou o cenário Conseguiu um dano a mais Conseguiu o stretch Vai botar soco Eu sou cão Sano Deco um dois Boa saída de agarrão Dá um Boa saída de agarrão De novo Sano está ligadíssimo De agarrões Perito Não é nós Os alemães De agarrões Pegou no armo O Rampy Fez 24 Está esteradíssimo Vai completar A caminhou O monstro atrapalhou Deco um de novo Bom O Gabriel está recuperando A luta 2 a 0 Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Que essa luta está linda demais Olha aí amor Deu um momento o chão São Paulo Ainda está vivo O Manolo Foi punido Não pegou a punição correta Tudo bem Está indo para isso Olha só É show de verga Disseram de janeiro Vamos que vamos Sente a mota Sente a mota Sente a mota no nozinho Tomou Que lindo Gabriel Tony Mostrando uma ótima qualidade Tirou a onda O que que falhou Falou Se tivesse dado Mais um F3 ali Tinha levado Mais um F3 E tinha levado a luta Tu tem certeza Deixa eu botar um pouco de pimenta Nessa transmissão Não pode xingar 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 Antes de você chegar aqui Eu não consegui me controlar Eu acho que você consegue também Não, não, não Mete o pé Mete o pé Mete o pé Não mete o pé Tô gastando Tô aqui Mano Só que Pô, sacanagem É, na hora sai Tintone Tem que admitir Que o Tintone Tá fazendo Marcajeira em mais Tá saindo Marcajeira em mais Tá saindo Gegê Ih, rapaz Isso é clássico Ó Isso é clássico Da época Dá até quem Cinco ainda Cabê E Jeremias Costrei de Zanguef Quando pegou os Jeremias Jeremias do Axe Isso aqui não, né? É melhor de três Agora É 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 Perdendo o empapalha Abala na sua cabeça Abala com o pessoal Antes da luta Fica boalado Perdeu o paru Jeremias já tá com dano mental ali Perdendo o paruímpia Já tá meio boalado Tá os caras fechados aqui Fechou o que fez? Tem dois palcanes Como ele Tem dois palcanes Tem dois palcanes Bem Bem O rei É É É É É É É É Leon Wilkins Mano, essa luta aí vai ser tão tensa, eu acho que vai ficar nervoso mais do que ele Jules Irizon Jules Irizon Jules Irizon Jules Irizon Oi rapaziada Tão gostando do evento, manda um salve aí no chat pra ganhar um empatidinho O que o programa deu graça? Quem era ta, foi caindo na conversinha iniciada do GG Não lembra dessa conversinha, não escrava essa conversinha dele Pode ser Assim, não dá para parar. Não dá para parar aqui, não dá para parar. Não dá para parar. Não dá para parar. Não dá para parar aqui, não dá para parar aqui. Não dá para parar ali. Não dá para parar ali. Vai para parar aí. Só arrumar um dos lugares que são um bagulho... ... do Sonoke. Acabou contra as gererias. Não tem um ex-ex-ex. Temos um ex-ex-ex. Falhou com o Link. O Link tá ligado. Temos dois dois quatro. O Pets é o Kering. O Kering. Falhou no final do ponto. O Link tá no Bredd. Cabem no Bredd. O QS3. Botou o Banan. O Banan é o Bredd. O Link tá ligado. O que é isso? Você tem um jogo de golpes Não tem um jogo de golpes Você tem um jogo de golpes GG partiu pra cima e acertou o golpes Olha só o combo do GG Mostrando que veio pra ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Acertou o louco Olha o cabelo Ok K.O Jeremias fica completo ali O segundo round 2x0 GG Ainda botou o DFB no Raiocrush, ele vai levar pra parede Não completou pontos Joltou a local T20 All to all All to all O Jeremias ta de novo da outro money no final do ponto Vai receber 2 Jeremias 3x0 rápido em terceiro round Muito bem Jeremias MDD na frente Rio de Janeiro na frente MDD na frente Eita Mudou o cenário Essa é a hora do KB respirar um pouco Ver o que aconteceu na luta anterior Tentar neutralizar GG vai pra cima como sempre Igual que é um feroz Esse estilo de jogo dele Não respeita nada Pra que né? Vai pra cima com tudo A filosofia do GG é a seguinte A melhor defesa é o ataque Vamos. Vamos lá Vamos lá Vamos começar mais uma luta aí Um game a 0 GG O inimigo saco Botou aluno TB4, DF2 Vai levar pra parede? Levou Dropou de novo Jeremias do combo Slide Voltou um bandão Aceitou 3-3 2-3 dali Opa DF2 no Raiocrush Vai levar pra parede? Agora sim completou, e não tem 3 mais 4, remis, 1 a 0, GG incorporado parceiro, não tem simpatia, 1, 2, 2, está mais 9, tem 3 mais 4, CD3, botou mix up ali na stand, counter hit, jogou para a parede, cash, completou combo, o Krautsch def top, boa, ah, não completou quando eu coloco ali, está no reino do KB, Dunk Jab ali, 2 a 0, o remis, está esperto, esperto, estamos fazendo aqui no reino, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, o remis, está espertíssimo, vamos espaçar ali, vamos respirar um pouco na partida do KB, CT, CT3, cb3 Boa, o jogo nitrate do KB é bom nota, slide, nosso T2 gente tudo isto, voce bem, tendo que cada 3, tem 1, 2, 2 e … 2, 2, tem mais nove, botou a galha, boa saída do KB, está num reino de KB, owe feeding a 전�38 do KB, cup ai 10, 0,ingen2 do KB, cessor Steel cooling pops up, ready Abdullah, será que vai pegar, Tan tearingation, Dá pra gente ir com um life baixo, não vai matar, mas vai dar um bom dano Agora rejo pro GG Só o cheiro que dá dano Um, as três duas duas não puniu, mas só o papo caber Respela na luta, caber ganhou um round Um, mandão, seis, três, três Dá um dois Mais três, quatro, três Vai levar pra pai, será? Droppou Ele está jogando muito bom Ele não sabe Cabelo baixo 4x Vou para a parede Botou o Lourinho, baixo 4x de novo S3, Cabelo na pressão Recupera 2x2 Round decidido, Cabelo precisa não ganhar para levar para a terceira luta Jerminho, roda de chance 3 Roda de chance 2x1 Vou para a parede Dropou de novo como Jerminho CD3, CD3 calcou o hit com o outro Troca a gente ganhou umas 4x, acho que tem 4x no Cabelo Botou o bandão, pegou o encalcula Vai botar o combo, botou para a parede Flat, mais fácil, vem na TEP Boa Jerminho Boa agarrão ali, não conseguiu sair o Cabelo Tentou ganhar para o 3x Está no rei de Cabelo Está no rei de Cabelo Dropou o combo, bandou de novo Dropou O Jerminho O Jerminho O show de falha de ambos os lados O Jerminho consegue aproveitar a luta 2x0 Boa moleque, que lutão, que lutão Robinho Robinho perigoso Tipo, quase beijando na boca Fala, fala no microfone E aí rapaziada, Robinho na área Vou dar uma palhinha para vocês aqui Só moleque, só cariocada aqui, né mano Você é 100% carioca Vamos ver a próxima luta aqui Eu achei que ali no final do round... Agradecer os patrocinadores... Ahn... Poxa o porra... Não, não, não... Não... Me esquece mano Tô aqui logo Aqui... Aqui a gente tá aparecendo Mas... Aqui a gente aparece não Hã? A gente aparece não Nesse momento aí Vai botar o... Vai botar o break É... A galera que são os patrocinadores aí, né A Zion, PS4 A galera da SNK, da Brook Pessoal que vem... Que vem... Fazendo o Fight Re acontecer, né Daqui a pouco a gente vai ter aí Pô Lengo e Gabriel Tone É... Só lembrando a galera aí, né Tipo... Pessoal que tiver... Começar a querer acompanhar a cena Estiver empolgado com o jogo aí Procurar a comunidade lá no... O grupo lá no Facebook do TekkenBR Tem o Tekken7 Irmãos Tone também Projeto Coreia Projeto Coreia Todos os... Projeto Coreia rola no Rio e São Paulo, né É... Todos os play que vocês estão vendo aqui A galera tá nos dois grupos Tem o grupo também do WhatsApp Tem a galera do Discord Procure pro TekkenBR lá Que você vai achar todo mundo Acha até os outros grupos aí É... Tem o blog também, né TekkenBR.wordpress.com Tem... Tem uns jogadores aí O Denner, né Que tem o canal dele lá E faz vários tutoriais Vira e mexe Tá com mais... Com mais lutas sendo... Sendo... Transmitidas É... Double QO no canal do Batossai aí De vez em quando eu faço um... Canal do Carvalho também faz o stream Canal do Carvalho também faz o stream Canal do Carvalho também faz o stream lá O Double QO puxa eu e Batossai lá De vez em quando o Denner dá uma mão pra gente A gente tenta cobrir a cena aí no geral É... Então... São... Alguns eu esqueci aqui Mas assim... São vários canais Da galera dos jogadores aí Tipo... Muita gente que tá aqui Tem... Divulga faz muito material Produz muito material Então é bom A galera que empolgar com o jogo aí tá ligado A gente vai pra mais uma luta aí Gabriel Tone contra Polengo Gabriel Polengo Vai pegar fogo Polengo é bom na boa interpretação O... O... O Thiago ganhou do Sano Ganhou do Sano Ganhou do Sano Não é pra qualquer um não hein Sano experiente aí na cena O Sano tem aquele... Perigoso Sano Kick A arma dele Sano Kick Tem grab Tudo a seu favor Aí o Polengo faz... Fecha a luta 1 a 0 no primeiro round Gabriel Tone vem na recuperação Tentou... O... 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 Tentou o Spark, ele não puniu o Arc Blast, pega o Luz, pega o 4, dá um 4. Vem no corpo. Bom, 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 dando um combo, tá no Rage Poleno. Que é isso, eu vou ler pra terminar um RG a 1. Um RG a 3x. Bom, NGT. Vem no B4 ali, WR 3, 4. O Luz tem que tocar o Territ, ele consegue. Levou pra parede, eu tô fome. Hum, deu alô ali, deu mole. Deu mole. Ele tá ganhando um pouco mais de dano ali, WR 2. Não puniu, baixo o 2x3. Esse golpe. Esse golpe é velho conhecido. Levou pra parede, pra parede. Fechou. Montou 10 gol ali, Poleno. 2 rounds a 1. O Gabriel parece que tá nervoso agora. Fechou mais um counter hit. Os moços torraram na tobeira. Vai paredar ali o Lars. Parede. Ombro. Montou o Glebe ali, abaixou muito bem ali. Mais um counter hit, só que agora não deu pra botar combate. Arcto, né? Não conseguiu pegar no combo ali. Bom nome que eu... Não fechou, agora sim. É o nervosismo, é o nervosismo. Upro é melhor ou não, mas consegue fechar aí um game a zero. Vai vir! Aqui vai ter troca de personagem. Agora vem Alisa. Ali Alisa, e Alisa. Como vocês preferem? Acho que o Lau é o principal dele. A Liza ali é meio que mais na manga. Tô sempre convidado se o Polengo não conhecer ali o matchup, pra ver se eles conseguem, pelo menos, empatar ali, né? Porque parece que o Polengo dominou a primeira partida. Um game a zero, Polengo. Gabriel Tono tentando a recuperação. Caralho! Não, não vale o problema. A linha da poluição tá no raid. Está no raid. Vai pegar e vai, vai. Não pegou. Muito longe. O que é o outro lado? Um, dois. 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 Um, um. Um, dois. Quem chega a gente entra ali? Um, dois. Quase acontecer aqui no couro. Algo, uma outra coisa. Não, alguém. Um, ná. Estou querendo��. Compalheimします. Tét πεado com você... Mas provoca xingamentos. Mas a bola tá melhor com a Liga do que com o Lau, hein? Tá melhor, né? Tá melhor com a Liga do que com o Lau, hein? Tá melhor com a Liga do que com o Lau, hein? Tá melhor com a Liga do que com o Lau, hein? Mas pode funcionar, né? Mas pode funcionar, né? Mas pode funcionar, né? Mas pode funcionar, né? No B4. Boa. O Lengo tá bem demais. Match point aí, o Lengo. F1. 2-2. SS2. 2-1. Botou a low. Ah, que blast. SS2. Que esquina foi essa, bro? Vai ligar da parede? Não. Prefiro botar no chão. 3-1. SS2. Hum, demore. Podia ter dado uma extensão ali pra poder montar uma assistência. 3-4. Beleza. SS2. De novo, demore. Agora sim. Contou uma assistência pra eu tô aluno. Red Drive. Vai tentar um milagre aí, será? Nossa, muito triste do Gabriel Cone. Gabriel ainda tá vindo. Gabriel 3-1. Polengo. De novo. 2-0. Polengo. Tá muito bem no campeonato. Segunda vitória. Roberto X2. Roberto X2 na próxima letra. Roberto X2 na próxima letra. Roberto. Roberto é o player de Roranjo. Ah, Roberto é o Esmigo Albino, pô. É, o Esmigo. Esmigo Albino. Esmigo Albino. Esmigo Albino. Nossa Senhora. Sano e Roberto. Sano e Roberto. Sano e Roberto. Meu irmão. Vai apostar em quem, irmão? Vai apostar em quem? Olha, eu gosto do jogo do Roberto. Sano e Roberto. Sim. Mas na boa. Sano é mais completo, né? Se o Sano meter o F3... Sano Kick? Sano Kick. Se meter o F3 é morte. Sano Kick for the win. Sano Kick, Sano é melhor que o Z4 na range 2. Sano Kick. Sano Kick. Dois. Dess animal. Site regional de 65. Vigileu Joutinho. 기�atic. answers buchara. A dragomboperation. Lê, 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 lê. efter põe trecoaren. Pro glitter. Como gloss poeiro. A cara de concentração do Sano, preparando ali o seu perigoso Sano Kick, o golpe que a galera vai à loucura, coitado do Roberto, vamos ver, o Gabriel ganhou, a galera está ali polvorando, está todo mundo concentradíssimo ali atrás, está um fegante até agora ali o Gabriel, depois do gol do Sano. Pedindo por favor, só para o Bruno PNM, ele está aparecendo ali na câmera, o rosto dele é a barriga. Não, é só a barriga, aquela barriga do lado da cabeça do Sano ali, essa coisa parece a próxima a nós. Rapaz, lançaram uma enquete aqui e agora eu vou mandar no chat aí, eu vou mandar aqui na stake. Zen 4 no range 2 e Sano Kick os 2 a 80km. Dá trade. meu deus do céu, meu deus do céu, quem vem primeiro eu ouvo a galinha. Quem vem primeiro Sano Kick os Zen 4. vai começar, começa bem, é difícil, isso é o segredo, é o segredo da vida. Boa posição, Powercrash. Vai paritar, parede. Olha o dano com o Roranjo, meu deus do céu, trocou. Botou a luzinha ali. Roberto o Azero, Roberto o Roberto. Tentou o Double Sano Kick ali, não conseguiu. Fez, fez três, botou o frame, Backlash. Boas ganhas. Deu que eu vou levar na parede? Levou. Olha o Sano. Ahhhh. Que gracinha. Podia ter feito o Demo mesmo. Abaixou ali. Com a pilha para avaliar. Também não sumiu. Backlash. É muito fácil agora o Sano, hein? Fácil, fácil, fácil. Sano tá esperto e experiente. Boa, controlou. Fez três, quatro. Vai levar para Paris. Socão. Porra, deu muito mole. Vem um garrão. Olha o Splat. Não, Sano. Dá para fazer com o número 9 e sair. Não quebrou o grab ali. Tá no rei de Roberto. Botou a louco. Nossa. Sabe? Rede Drive. Close frame. Boa. Roberto, dois a um. Tá na vantagem. Muito bem, Roberto. Agora, hein? Tem mão. Tá esperto. Botou o Sano Kick e o Stunners. Ótimo. Volta a parede. Já veio o dano. Olha a barra de energia. Já foi meia barra dessa brincadeira. Tá no rei. Roberto. Minha Nossa Senhora. Roberto não toma conhecimento do Sano no terceiro round. Calando nossa boca, queimando nossa língua, mão. Tá espertíssimo. Se o Roberto jogar fácil, fácil, fácil. Tá muito bem hoje, Roberto. É muita perna. Sano se... Tá faltando mais o F3. Tô falando aqui pra mim que tá faltando mais o F3. Socão na noia. Socão na noia. Socão na noia. Socão na noia e o Sano Kick. Sano Kick é agarrão. Tá faltando aí. Segunda partida aí. Vamos ver, hein. Começou com o Grab ali. O Sano, ó. Na má vantagem. Tomou um punch ali naquele U. F3. 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 FSo. E não dorme, não dorme. Sano Kick de novo. Sano Kick de novo. Foundation 2-1. Sano Score. Roberto na parede. Roberto tá no rage. Boa, backtrash. Boa, conhecimento. Boa movimento. debateção e haciendo Links. Pessoal? Sim. Nossa, saiu do dano. Head drive. Boa saída de grab. Roberto botou golzinho. Roberto, 2 rounds a 0. 1 game a 0. Roberto, 2 rounds, está na frente. Sandy e a pool. Fence, frente 2-2. Tentou o combo, vai levar na parede e levou. Soca um, dropou. E foi ali o back 3. Backlash de novo. Vai levar na parede. Um, dropou o combo. Vem no mid-sap. Botou o F2 ali, está nervoso o Sano. Roberto botou o frente 2-2 ali, né? Momento. Boa. Sano consegue se recuperar. Pelo menos o round, né Sano? Vamos lá. Está vivo na luta ainda. Botou o double Sano K, que ele não foi e foi. Uh, e foi o back 3-3 ali, não puniu. Face, frente 3, com o backless. Face, frente 2-2. Deu muito mole o Roberto. All to all. Face, frente 2-1. Vem na pressão o Sano. O Sano vai tentando amassar o Roberto ali na parede. Face, frente 3. Sano aqui que o Ifor. Boa posição o Roberto. Uh, o que é que ele espalhou dessa vez? Bom grab. Está na vantagem. Está na vantagem. O Roberto botou o gol. Roberto e esses dois leva a luta. É o poder do anel do Esmigo Albino, meu camarada. O Esmigo Albino não falha. Olha que cara. O Esmigo Albino não falha. Muito bonito. Respeita o MDJ Carioca. Roberto Dogginho, meu irmão. É gol do Rio de Janeiro de novo. Isso aí é prata da casa. Menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Oferecimento. Vamos finalizar o jogo. Robinho. Vamos finalizar o jogo. Vamos finalizar o jogo. Vamos finalizar o jogo. O IGP de Roberto. Roberto 6,9,30. Roberto vem na X de novo. Roberto vem na X de novo. Ai, na moral. O Robertinho fez pizza do Sano. O Vagabulo gasta, né? O Nego não gosta. É Gil Ruizão. Jesus Cristo do Rio tá como? De braço aberto, só abençoando o menino. Galera do Discord sabe. Jesus Cristo do Rio. J.C.D.R. A gente já tá nas fãs aí, né? Ou já... Vai ter essa. Vai ter mais uma e... Essa agora é a final da... Essa é a final da... Losers Fire, Loser 4. Tá. A gente tá terminando lá a partida do FireBank com o Luísa. A gente vai finalizar o Pool 3 e dar uma pausa pro Topo 4. Agora é a final da Losers Fire, Loser 4. Isso. Ganhando aqui é o Pool 8. Tá. Então aqui é Losers FireBank da Top 8. Rio contra São Paulo. Roberto X2 contra Gabriel Tone. A torcida carioca bota a pressão, Negri. A panela de pressão tá acesa. A panela de pressão tá acesa. A torcida carioca vem pra cima. Começa Gabriel Tone no... 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 Não tem conversa, nossa senhora, aí demora o Roberto, vai levar pra parede o Gabriel Tonio, três quatro mais quatro, esse três mais quatro é o pouco da galera do sul. Contou o Rock Keep Back 3, ele não conseguiu dar um pato duas vezes, com dois terços, quando o Gabriel Tonio recupera ali, um raio a um. Taparelho, hein, mano, taparelho, hein. Taparelho, taparelho e cariota, mano. Não tem parede do sulista não. Falando que a gente tem que ser imparcial aqui, porque assim, é, botou lowzinho, doou no counter, grupou combo a distante quatro, botou lowzinho, boa, outra lowzinho. Tenta dar uma sambadinha ali, o Roberto, dá uma espada, tem que tirar um pouco. Lindo STS, lindo STS, Roberto ao vivaço no Fight Hill. Botou a low no back turn. Vai levar pra parede, sei lá, levou. Hum, não aproveitou bem a parede, tentou o slide aí, sei lá. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Online Tasks! Veio o slide agora. Dropou o slide ali. Conseguiu seus locomodores. Nossa Senhora! Que que isso? Nem ele que ele tirou naquilo ali. O que que foi isso? Dois a dois no Gabriel Antônio. Loucurada acima em cima de loucurada. Conseguiu um grab, levou pra parede. Bom dano. Bom dano. Fiz ataque por mim o Gabriel Antônio. Será que vai fazer um a zero? Roberto tá no raise, botou a low. Firme de saco. Boa! 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 É do Lau, Leon, cara. Tá faltando o Suno Kick do Lau. É do Lau, né? Bom, do Lau é... dá um, dois, três. Dê dois, três. Nossa senhora! Os caras são fodas, hein? O Rolim virou o Mbappé aqui do nada. Eu tô, é, ó. O problema ali, ó. E ele tá mais pra Mbappeste. Surgiu o Mbappé aqui do nada. Mbappé não faz te rir, meu irmão. Tá achando que é pra qualquer um. Quebrou a parede, Gabriel Tônio. Vai levar pra parede e colocou o combo. Os dois partam aqui. Nossa senhora! Ele botou o Jukeard do nada. Powercrush. Slide. Nossa! Ele botou o Jukeard. Ele botou o Jukeard. Gabriel Tônio 1x1. 1x1. Nossa senhora! Um bom reverso. All line tactics. Reverso saindo aqui. Back turno saindo aqui, ó. Mais slides. Oita! O Gabriel todo mundo super. O chão com o Lau ali, inserou, hein? Roberto totalmente em apoio. Gabriel Tônio mais um round pra levar a match. Tá batido ali no... O Roberto. 6-2. Valor 3. Tá esperto. Tá esperto, Gabriel. Belo, vai pra parede. Parede. Acabou o ponto final. Gabriel Tônio. Tá no range. Tá no range. Tá no range. Tá no range. Vem no mid-sack, né? Pegue. Nice, nice. Ligou pra parede. Junkeard. Não completou. Head drive. Dois plays. Ei! Vai te riu! Vai na loucura! Não se traga o Roberto! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! A torcida vai à loucura no Forte Rio! TEC Tônio! Sonny Kick vai levar pra parede! Pouca e dual! No range de 2-1! No range de 4! Perfeito de novo! Gabriel Tônio classificado para o Top 8! Roberto! Por que, gente? Já é a revelação do torneio, hein? Meu irmão, que match! Mas o Roberto foi muito bem nessa torneio! Que partidaço! Que partidaço! Que partidaço! Que partidaço! Mas o Gabriel tá melhor! Não foi dessa vez que falhou! Os Miguel Albino falhou nessa vez! Os Miguel Albino não tava com o poder do anel, então... Mas muito boa a participação dele no Fight Rio! Muito bem no combate! Muita noção de jogo! Revelação, né? Moleque novo aí! É! O Tim Tônio permanece vivo aqui! Com Gabriel Tônio representando ali em São Paulo! Representando o Tim Tônio! Daqui a pouquinho, acho que a gente vai ter os finais da 4! Final da Poo 4, se não me falo em memória! A gente tá esperando o resultado da Poo aqui! Fire Black! Fire Black! Fire Black! E... KB! Vai pegar fire essa partida! Se é que você me entende! Oferecimento... Robinho! Pedala, Robinho! Ele mesmo! É o PTK! Tem uma parte técnica! É isso aí, ó! O Carvalho dando a mão aqui pra gente! O TI! Do Fight Rio! O Garoto Carvalho! Funcionário do mesmo do Scorch! Aí chegando com a gente aqui o bonger! Dando uma moral pra nós aqui! o robinho vive o campeonato aposentado fight rio 2018 está pegando fogo, esse top 8 vai ser interessante esse top 8 vai ser interessantíssimo aí fireback, e KB, outro clássico quem jogou antes? foi o Tony e o Tomal? olha o seu Tony aí W é o Tony Sando valendo, valendo, mano tá valendo, já? já começou dropando o combo ali, fire, normal levando um pouco, botou um longinho fire que jogava vigenina no TK5 tem mais ou menos um espelho sabe como é que funciona o boneco apesar da unidão sem muita esforça ele arranca quase um atrás do momento do life o cláudico é um boneco muito explosivo back 4x2 ali, juntou o F4 boa condição fireback um round a zero fire que costuma começar a jogar os dois primeiros rounds igual coreano e depois joga igual o F4 e depois joga igual o F4 o que CPU? o F4 não deu o F4 consegue fome o F4 consegue fome completar ali com o charge é menos light 1 e 4 nossa senhora é muito calma o F4 consegue fome é ok, 1 round a 1 cabeça recupera o F3 o F4 o F4 dois a um o 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 Esse cara sem palito ali tá favorecendo muito bem no Claudio ali, hein? WR2, boa, garrão, boa, boa. Não saiu o cabelo. A B tem que dar espaço, movimentação. Boizinho nisso. WR2. Boa, esponha. Olha o dano desses tiros, mano, pelo amor de Deus. Boa, punição, fireback. Mas a BR2 todas essas rasteiras aí da minha estoura. Tá esperto no jogo. Agora você consegue pegar a paçoca, irmão. Geralmente é agora, né? É a hora da verdade, vamos ver. Sentou a lowzinha ali, deu 3. Da BR2, nossa, que whiff, punish de um KB. Não droppou o combo, vem no corpo. F1, baixo 4-1, vai ser um jogo. Olha, tá dando mole aí nos lives, mano. Passividade. Dois a dois, um KB, tranquilidade pra controlar o life lead ali, conseguiu um round. Botou baixo com o 4-1. Olha a round, não saiu o fire. Counter hit, vai ser um 4. Cabeu tá melhor agora. Botou o bandão, gol, punish ali. Trampou o combo de novo, fight a nervoso. Um pouco, KB, 1 a 0. Aí o senhor afirmou a maldição do 2 rounds aí do fire, ganha os dois como coreano e perde como CP1 da lisa. Falei, né? É o síndrome do fire. Morsemblante do garoto, meu cara. A princípio, olha. Jogador experiente, jogador experiente. Pode sentar ali. De repente, se o fire começasse a tentar perder no primeiro round, ele já tava corredondo. Talvez. Talvez. Não é uma tática. Tentar inverter. Perde os dois primeiros e ganha. Perde os dois primeiros pra tentar ganhar os três. Vai manter o Claudio? Ele só tá com o Claudio agora, o fire? Cadê o microfone? Tá baixinho. Ih, mudou pro Jack. Só que agora tem parede, né? E a Nina com parede ou sem parede? Mas o Jack também. O Jack quando bota o oponente na parede é um abraço. Que boneco desgraçado, né? Muita boa a pressão dele na parede. Vamos lá. Vai lá. O Jack sai com um boneco muito bom no keep out. Vai tentar manter os afrontos aí do cabelo. Vou botar o JB2 Jogos. Esse DB2 é bom. Só pode usar. Vou botar isso. Saiba 사람들. Sai da garrola. dar. trava. Tem um Boca S2 aí. Boabreak. Boaãozinho. Isso também É bem um Interce. Um Round as requires. Ao damit maltuou um Round. É mais um Durante, esperançoso.. Vamos ficar ab Autobotos na Ryderomen que torna eleva.. F1. 2. Esse jogo agora viu que eu pegou uma Freda Raidension. o 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 2018 o orbital o 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 desculpa 12 de agosto em São Paulo a Top League o próximo evento e 789 o Tretas 789 o Tretas 789 de setembro o Tretas 13 e 14 de outubro Milmastro está confirmado Júlio? 13 e 14 de outubro o patrão está aqui e está me falando final de semana das crianças dia 13 e 14 de julho 13 e 14 de outubro Milmastro lá em São Paulo esse calendário eu estou passando aqui rapidinho mas vocês vão lá passem lá no tecmbr.org tem um calendário nacional então tem essas datas todas link com a inscrição e tudo mais vai ter a matéria cobrindo o Fight Rio a gente vai juntar a galera aí fazer umas entrevistas com a galera que compareceu né com o vencedor e do torneio e com isso eu pego o organizador aqui então é isso galera agradecer o comparecimento de vocês a Plim mandou uma pergunta pro Léo Chaves a pergunta final se Zen 4 no range 2 é bom Léo Chaves Léo Léo deixa eu pegar na moça que você usa dá uma volta aí entrevista com o campeão rapidinho, jogo rápido Léo Chaves aqui rapidinho colando com a gente Léo parabéns primeiro mantendo o bicampeonato mantendo o título mantendo o título no Rio apesar de colar pro time paulista o time moleque é do Rio então é mandaram no chat aí o Aplay né mandou uma pergunta aí pro campeão no range 2 o que que é mais perigoso qual é a pergunta Zen 4 Zen 4 do Dinho do Dinho no range 2 é bom Zen 4 do Dinho é a banda quando ele entra na base é a banda no range 2 Léo Léo é a banda é a banda é farofagem é um gol pra ser ousado você ta ouvindo o Silvio é o campeão não faz te rir falando é farofagem é farofagem é farofagem é farofagem não tem mano é farofa é farofa não tem o campeão não faz te rir comigo você fica discutindo discute com os caras campeão não faz te rir é farofa bateu o martelo não tem discussão então galera agradecimento de novo muito obrigado com o conhecimento de vocês até a próxima ano que vem tudo nosso toma de novo é isso valeu aí obrigado